Seja muito bem-vindo ao nosso canal, venho para mais notícias do mundo dos famosos e trago três notícias que acaba de chegar. Deixe o like no vídeo se for possível, se inscreva no canal e ative o sino de notificação, vamos para as notícias. Gente, quando Clara Castanho relatou ter sido violentada, a atriz Aline Campos foi uma das artistas que prestou solidariedade. A Aline também foi vítima de violência sexual. A atriz disse isso foi algo que graças a Deus eu corei na terapia. Por isso, indico psicólogo e meditação a todas as pessoas que posso. Durante alguns anos, passei por esse processo de curar, de reconhecer. A Aline Campos disse que os abusos aconteceram quando ela era de menor e que foi dopada. Muitos homens usam da bebida para aliciar. A bebida faz com que, se a mulher disser não e a pessoa forçar, ou então se a mulher dormir, ou então ser drogada por alguém, como aconteceu comigo. Ela acorda do pesadelo e acha que a culpa é dela. Apesar do trauma, ela diz ter ressignificado os episódios. O que posso falar hoje é que, sim, fui abusada sexualmente, fui estuprada e fui curada em processo terapêutico. Isso me fortaleceu. Ela Aline é mãe de Natan, de 11 anos. Ela cita que a educação para que esse tipo de violência pare de acontecer deve vir de casa. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários sua opinião. A modelo Cynthia Dicker, de 35 anos, mulher de Pedro Scooby, acaba de anunciar nas suas redes sociais que espera o primeiro filho com o surfista. A novidade foi divulgada por meio de um vídeo publicitário das lojas americanas, em que a modelo acaricia a barriga e pede para Scooby comprar itens como fralda, chupeta e mamadeira. Pedro Scooby já é pai de Dom, de 10 anos, e Ben Elis, de 6 anos. As três crianças são fruto do casamento com o atleta com a atriz Luana Piovani. É que novidade parabéns ao casal que esta criança venha com muita saúde. Já a ex-mulher do jogador da seleção brasileira, Éder Militão, Caroline Lima, exibe como está seu corpo menos de uma semana após parto. A influenciadora deu à luz a Cecília, fruto do relacionamento com o jogador. A loira posou usando um body bem justinho ao corpo mostrando que sua barriga de gravidez já desapareceu. Caroline combinou ainda com um shortinho de pijama e exibiu o corpo de lado e de frente, mostrando que está bem no pós-parto. Agora pergunta que muitos vão fazer como ela consegue em uma semana e já está com o corpo deste. O relacionamento deles chegou ao fim um pouco antes do nascimento da primeira filha do casal. Éder Militão e Caroline estavam juntos há um ano e no final da gestação, ao pegar férias dos campeonatos da Espanha, onde joga pelo Real Madrid. Uma polêmica começou. O jogador primeiro tirou férias sozinho em Miami, nos Estados Unidos e após no Brasil. Caroline ficou sozinha na Espanha. Já com nove meses de gestação e desabafou sobre a solidão nas redes sociais. Quando o jogador voltou ao país, a influenciadora anunciou o término. Entretanto, seguem com uma boa relação e Éder esteve presente no nascimento de Cecília, que veio ao mundo de parto natural. Deixe o like se gostou das notícias e se inscreva. Obrigado. Obrigado.